Oimo 같습니다 normaku né l né né choque Tu não pode não denar, tu não se... Não tem que estar em si, lá haja a minhagoia Não tem que estar em si, lá tem que estar Aqui não tem que estar em si, lá haja a minhagoia Que ele não tenha acabado, ele não tenha acabado Ele não tenha acabado, ela não tenha maisцевada Ele não tenha acabado, ele tem aquiinhia e tiquinha de um dos Ô imó, ô imó, ô imó O Ibo, why you speak in O Ibo? O Ibo, you de Lagos, O Ibo? If I carry you go, you can't jam my guy, you go love Lagos, yo If I carry you go, but I agree my guy, you go love Lagos, yo If I carry you go to Lagos Island, you go love Lagos, yo Heli jabba, heli tikka, heli baje nao Central of excellence, we're in case you don't know Videjaye, imale, videjaye, nipyele, videjaye Kaka, kakize, basumi malale Riding through my city, yam na Assoli my city, yam na Medici my city, yam na God bless my city Oh Imo, you go no a Oh Imo Oh Imo, why you speakin' Oh Imo Oh Imo, you de Lagos Oh Imo If I carry you go go rodo my guy You go love Lagos If I carry you go ni rodo my guy You go love Lagos Sepe 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 see the police God no Imo, you go fochi Helicopter lofo loki You cannot deny you no see Fata que si la rata